Essas palmas são para o Comitê de Gestão do Santos, eu espero que eles não estraguem este momento no futuro. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e as palmas para o CG são porque o Comitê de Gestão vetou a vinda de Vanderlei do Xemburgo como técnico deste clube. Glória a Deus ou qualquer outra entidade que o senhor ou a senhora acredite, eu respeito todas as religiões, Luxemburgo vetado como técnico, por mim não só tudo bem, por mim tudo ótimo, que dia abençoado, que momento abençoado. Vamos falar sobre isso então, antes é só lembrar que no OneFootball você recebe as notícias do Santos, as boas e as más, essa com certeza uma muito boa que pipocou no seu celular se você já baixou e se você não baixou, pipocará assim que baixar o OneFootball no link da descrição. Todas as notícias do Santos presentes no seu celular, marca o Santos como seu time do coração que vale a pena. Principalmente em momentos como o de hoje, em que Vanderlei do Xemburgo teve vetado a sua vinda como técnico. Leirei matérias do UOL e do Globo Esporte em instantes, vamos deixar claro que a qualquer momento ele pode ser anunciado, contratado ou continuar a negociação para ser executivo, gerente, diretor, enfim, de futebol. Como técnico, o CG em votação nesta quarta-feira vetou a chegada. Importante notar que Rueda votou sim para a chegada. Não sabemos os outros que votaram não. Só saberemos quando a ata for divulgada, e se eu não me engano ela é divulgada trimestralmente, posso estar enganado, mas fique sempre de olho que é assim que divulgam o Diário do Peixe, por exemplo, noticia. E falando em Diário do Peixe, participei lá hoje, daqui a pouco mais sobre isso, porque tem a ver com o vídeo. E os membros do CG votaram não para a contratação do Xemburgo. Palmas para os membros do CG que fizeram certo, né? Eu quase falei uma vez na vida, já fizeram outras certas, fiquem tranquilos. Nessa fizeram certinho. É óbvio que o Xemburgo não tem a menor condição de ser técnico do Santos. Daqui a pouco eu explico por quê. Antes vamos ler as notícias, porque é sempre importante. Primeiro foi no UOL, o Comitê de Gestão do Santos veta a Vanderlei do Xemburgo como técnico. O CG do Santos vetou por 4 votos a 2. 4 votos a 2, ó, tem informação dos votos. A contratação de Lucha como técnico. Andrés Roeiras reuniu com o treinador antes de sugerir a opção ao colegiado. O CG gosta da ideia de o Xemburgo como executivo de futebol. Por isso que eu falei, fiquem atentos a isso. Mas o profissional de 70 anos insiste para ser técnico e não deve voltar a trabalhar no Santos neste momento. Obrigado, senhor. Roeira cogitou a possibilidade e sugeriu a votação, mas ficou incomodado com o lobby por Lucha. Pessoas do staff próximas ao Lucha passaram à imprensa informações imprecisas nas últimas horas. Os papos com o presidente foram divulgados em tempo real. Eu fiz aspas porque tem aspas na matéria mesmo. E o fato irritou a direção. Roeira entendeu que o Xemburgo forçou a barra. Mesmo assim, votou sim. Mas tudo bem. O Roeira foi convencido pelo Lucha a votar sim para ele ser técnico. Ele foi convidar o Luxemburgo, notícia de ontem, a ser executivo. E o Lucha falou, ah, eu quero ser técnico. O Roeira falou, show de bola. Tá. E no Globo Esporte, olha só. O comitê de gestão do Santos veta o nome de Lucha. Por maioria de votos, a ideia de ter o técnico de 70 anos no peixe foi negada. A decisão não foi unânime, mas a maioria dos seis membros do colegiado foi contrária. Como o Alfa falou, 4x2 então. O clube pensava no profissional para um cargo executivo. Nos últimos dias, as conversas entre o peixe e o técnico avançaram. Empolgado com a possibilidade de retornar ao peixe, descobrindo sua própria promessa de 2010. Essa é uma outra história. Luxemburgo apresentou ao presidente Rueda um projeto. Um pocheto. Eu não sei lutar o Lucha, tá? Limitem aí. A ideia era ser técnico até o fim da temporada, comandando também o departamento de futebol. Sou contra! Vamos falar então porque eu sou contra. Eu vou ter que gastar tudo o que eu falaria no vídeo de contratação do Luxemburgo, que eu não tinha gravado antes. Até porque eu precisava ter certeza se ele ia ser executivo também. Então eu vou gastar agora, já que aparentemente de técnico ele não será. Obrigado, senhor. Parabéns, CG. Eu desafio qualquer um, é um desafio fácil, é só entrar no Google, a falar qual foi o último trabalho bom do Lucha na vida. Não foi no Palmeiras, não foi no Cruzeiro, não foi no Vasco, não foi no Grêmio, não foi no Fluminense, eu não sei se foi na China porque não foi o futebol chinês. Onde foi? Há quanto tempo foi? Faz muito tempo, gente. Eu arrisco a dizer que mais de 10 anos. O futebol tem ciclos muito curtos. Há 10 anos o Tic Tacca ganhava a Copa do Mundo com a Espanha. Hoje o Tic Tacca ninguém nem tenta fazer, porque ninguém tem paciência e é facilmente coibido, porque o futebol evolui e você começa a coibir o que está dando certo. É assim que funciona. Você descobre algo que dá certo, os adversários vão lá e coíbem. Tem os que mitam e tem os que coíbem. E aí esse ciclo vai se refazendo. O Tic Tacca não existe, não é o que o Diniz faz. O Guardiola detesta o Tic Tacca. Está no livro dele, nos dois, por exemplo. O Tic Tacca 2010, que na minha visão é mais ou menos a época que o Lucha teve o último grande trabalho, não existe mais. Ninguém consegue jogar mais assim. Mas o Lucha está preso lá. Ele vive falando em entrevistas à TV, às sites, onde quer que seja, que ele inventou tudo isso que está aí, já diria Murilo Tauro no resenha. Que ele sabe mais de todo mundo. Que ele não está desatualizado. Ele está. Os trabalhos do Lucha recentes, recentes entre aspas, para 10 anos, são muito ruins, muito fracos. Ah, mas Noronha, ele formou o Palmeiras, que ganhou tudo com o Abel Ferreira. Não. Ele foi demitido do Palmeiras, porque o Palmeiras percebeu que com ele não ganharia nada. e o Abel foi lá e ganhou tudo. Tem uma diferença sutil, mas é diferente. Tá? Me arrisco a dizer que o Palmeiras não teria libertador. Ah, as libertadores, né? Eles têm as de 99, claro. Recentes que tem, se fosse o Lucha. Porque o Lucha joga um futebol retrógrado. Quer não estudar o adversário, quer achar que sabe mais de todo mundo, quer achar que o adversário tem que se adaptar a ele, e não ele ao adversário. Quando o futebol, na atualidade, não permite que você seja assim. Eu tenho, inclusive, minhas restrições a Luxemburgo, por suas ideias, dentro do futebol, como executivo. Porque é capaz de ele trazer um iscabê aí. Porque é esse métier que ele está metido aí. É nesse tipo de técnico. Brasileiros ultrapassados. Ele não é moderno. Ele não estuda. Muita gente falou até recentemente sobre o slide que viralizou por aí, dele dando palestra na Expo, CBF Expo, Futebol BN Expo. Teve uma exposição recente no ano passado, em que ele traduz termos, o termo muito moderninho, e ele fala, vai correr. Até vou ver se eu acho aqui o slide ao vivo. Slide Luxemburgo Expo. Porque aí eu falo o certinho. Não achei, mas tudo bem. Deixa eu ver. Luxemburgo. Ah, aqui. Achei, achei, achei. Vamos ver se tem a imagem. Aqui, pronto. Achei. Olha lá. Ele fala, perde e pressiona. É, não deixar jogar. Tudo bem. Fechar o corredor central é fechar o meio campo, congestionar. Reativo é marcar no seu campo. E tem os mais fortes, né? Jogo apoiado, que é igual a triangulações, e vem jogar, caralho. Sair da zona de pressão, atirar a bola da ira, ou dar um chutão, caralho. Tá ligado? Eu nem acho que ele esteja errado. Porque eu mesmo me recuso a usar esses termos. Eu não uso profundidade, amplitude, troca de corredor. Eu acho que é uma modernidade exagerada. Mas ele puxa tudo pro retrógadro exagerado. Tem um meio termo aí. Você pode jogar de forma moderna, sem usar palavras modernas. É usando conceitos modernos. É usando práticas modernas. O Lucha, não me incomoda ele usar o palavreado antiquado. O problema é que ele não leva pro campo nada além desse palavreado antiquado. Ele leva conceitos antigos. E aí eu tenho que voltar um pouquinho mais no tempo. Ali por 2004, por exemplo, que é o grande título dele com Santos, que é o brasileiro, o Saudades inclusive volta, ou brasileiro, e títulos, né? Não o Lucha. Que é uma discussão que, por exemplo, tava rolando ontem à noite no grupo dos membros do 20 Santos. E lá eu me sinto mais à vontade pra ler do que nas bagunças da internet a folha. Tá bom, mas que técnico? Fomos questionados. É vencedor que nem o Lucha e poderia haver. Talvez nenhum. O problema é, quando foram esses títulos no Lucha? São muito velhos. Você pode até argumentar que o Paulista de 2020 ele veio pro Palmeiras, mas foi demitido logo depois, porque a própria direção do Palmeiras, o Depito, sabia que não daria certo em torneios mais importantes. Lembrando que aquele Paulista, o Santos, caiu pra ponte com o Gesualdo. O outro título dele, na década de 10, é o pernambucano com o esporte de 2017. Com todo respeito ao Pernambuco, meus amigos do Pernambuco, desculpa, vocês têm três times relevantes. Em 2017 eram isso, hoje até tem outros e o Santa Cruz não quer ser relevante. Tomara que o Santinha volte. Eles dizem, sei lá, por 10, 11, gente. O Luxemburgo não vence no futebol moderno. Quem vence é o Abel Ferreira, quem vence é o Jorge Jesus, quem vence é o Sampaoli. Estou ficando assim aqui nos... Quem vence é o Cuca, que venceu, não vou negar. O Luxemburgo não vence, porque ele ficou pra trás. Ah, mas ele pegou o Cruzeiro. Não caiu com a Série B e o Cruzeiro, mas foi demitido, porque o Ronaldo falou, o Luxa não dá, né? Vamos pegar alguém melhor. Fez o quê? Pegou um gringo. O Luxemburgo não estuda, não se atualiza em termos futebolísticos. Vencedor? Pra caramba. Respeito demais. Queria ele no meu time em 2004. 2006, quando o meu Paulista 7 também. Não em 2022, 23. Não dá. A gente precisa parar de falar esse clichê do arroz e feijão. Arroz e feijão ficou no passado, não o nosso prato. Inclusive, tá difícil também no nosso prato, mas enfim. Arroz e feijão no futebol é passado. Ou você se moderniza, ou você vai ser décimo lugar pra baixo no Brasileiro todo ano. Alô, Santos. Quem tá lá em cima é o Abel Ferreira. Quem tá lá em cima era o Jorge Jesus. O Dorival tá tentando estudar e se modernizar. Ótimo. Vai ficar lá em cima. Técnicos meia boca tem grandes chances na vida no Santos. Dois dias depois estão no Havaí. Todo respeito ao Havaí. Porque são desse nível. É um nível baixo. Os técnicos brasileiros hoje são de nível baixíssimo. E o Luxemburgo é um técnico que se quer de uma nova geração brasileira e se recusa a estudar. A gente não pode ver o passado. Eu tô falando eu, Felipe Noronha, que tem o ouvinte Santos. E a linha do canal é essa. Sou contra buscar pessoas pela história. Eu não quero ninguém do time de 2002, Alô, Diego, que é o ano que sobra jogando no meu time hoje, porque é passado. Eu preciso de modernidade, futuro, entendimento futebolístico de como ele é jogado hoje. Repito, na Europa tem técnicos argentinos, chilenos, uruguaios, bolivianos, equatorianos, peruanos. Então, exagerante se chama hipérbole. Mas não tem um brasileiro, porque o brasileiro não estuda. O brasileiro é fraco. O brasileiro não traz nada de novo. Com o elenco que o Santos tem, com a falta de dinheiro que o Santos tem, você acha que um técnico meia boca vai solucionar? Não vai. ou você traz um técnico para explorar a pequena capacidade, maximizar essa pequena capacidade do elenco, ou você vai se afundar. A situação desse ano e para o ano que vem é diferente, pelo menos eu espero, do ano passado, quando o time ia cair e você trouxe um técnico que topava retrancar, botar 3 zagueiros, 15 volantes, 14 laterais e o melhor goleiro do país. Não toma gol e reza. E deu certo. Hoje não é para jogar assim. Hoje você precisa maximizar o que você tem. Não é jogar a bola no soteudo e rezar. É colocar o soteudo em um lugar bom para ele brilhar. Não é sentar o Ângelo no banco porque ele não tem cultura a tática. É colocar o Ângelo em campo para ele explodir. O Lúcio em 2009 colocou o Neymar no banco. O Neymar podia ter explodido meses antes do que explodiu. Está aí tudo bem. Passou. Você tem que maximizar o que você tem e não retrancar, jogar em contra-ataque e rezar para ser o décimo lugar. Dá para o Santos ser melhor desde que tenha um comandante que trabalhe melhor, que seja inteligente, que se adapte aos adversários. Infelizmente, eu preciso comprar esse livro. Está no livro do Abel Ferreira. Por que ele vence no Brasil? Ele falando porque ele estuda os adversários e adapta o time e nenhum técnico brasileiro faz isso. Eu quero técnicos desse nível. Eu não quero viver no passado. É só minha opinião. Posso estar errado? Os senhores deixem, por favor, a sua opinião nos comentários que eu ficaria muito feliz. beijos, tchau.